Bom dia, meninas do meu Brasil! Boa tarde pra quem já acordou desde cedo. É o seguinte, meninas, eu vou me maquiar, mas eu quero abrir uma caixinha de perguntas aqui pra gente conversar. E quero refazer um look da Kylie, que ela tem usado bastante esse cabelo. Não esse, porque esse é meu, mas um bem parecido. Long bob com mecha loira, bem bonito, bem fresh on the sun. E eu vou abrir essa caixinha de perguntas aqui, enquanto eu vou me maquiando, a gente vai respondendo. Vou mostrando uns produtos novos pra vocês, que eu tô amando. Muito blogueira! Mas por favor, gente, perguntas interessantes, interessantes pra eu poder responder, tá? Eu vou deixar a caixinha aqui, e o look que a gente vai reproduzir é esse aqui também da foto. Não vou fazer igual, né, porque praticamente a bicha só passou um delineador e um rímel. E o mais vai ser uma coisa bem assim, menininha também. Tá bom? Let's go! Eles me mandaram faz um tempinho, eu amo. Esqueci de falar, hoje de manhã eu já fiz uma máscara dessa, já usei. Essas daqui são da Kiss New York. Eles têm máscara até pro bombom, minha filha! Ah, babado! Eu já fiz uma, então minha pele já tá pronta. Eu tenho esse kitzinho. Bom, meninas, eu já vou hidratar minha pele com esse hidratante da Nika, que acho que todo mundo tem em casa. E respondendo a pergunta, eu sempre passo protetor solar, porque tanto a luz artificial como a luz do sol mancha a pele. Então, tem que passar protetor solar. E agora eu tô hidratando meu lábio com esse balme da Bio Essence, que é de pétalas de rosa. E o cheiro é maravilhoso. Obrigada, Bio Essence! Meninas, três coisas que não podem faltar na minha maquiagem, pelo menos, é um hidratante legal. Eu mostrei um pra vocês. Eu sempre uso um primer. Esse daqui é o da Smashbox. E sempre uso dois tons de base pra fazer o meu contorno. Esse daqui é o da Nars. Ai, Bi, tem dias que eu acordo feliz, tem dias que eu acordo triste, mas isso é normal, até porque somos humanos e a gente tá passando por um momento que é mesmo de se refletir. But, vamos lembrar que isso vai passar e nós iremos voltar com tudo. Já corrigi minha sobrancelha, eu usei o NW25 da MAC. Esse daqui é babado! Se eu tivesse um poder por 24 horas, com certeza seria respirar debaixo d'água. Queria muito ir nadar, ir lá no fundo sem cilindro, sem nada. Tô fazendo a minha sobrancelha com o gelzinho da Kate Von D e respondendo a pergunta, o segredo está em descobrir a sua essência. É muito legal a gente ter várias inspirações, mas o que te difere dos outros? O que você faz que vai poder te destacar no meio dos outros? Bom, já tô no contorno, tô usando a base da Nars. Eu já fiz alguns procedimentos estéticos sim, faço laser no pelo, faço laser pra fechar pólo, faço hidratação injetada e tenho meu dermatologista em São Paulo, o Dr. Volpi, que cuida da minha pele. Agora eu já vou marcar aqui o meu contorno com o pó da Bruna Tavares. Bruna, um beijo, gatinha. Os pós dela são incríveis. E antes de vir com o de iluminar, porque daí eu não fico pálida nas regiões que eu quero que... Pra iluminar eu vou usar essa paleta de corretivo da MAC. E não, mano, eu não tô me montando todo dia. Eu tenho cuidado bastante do meu rosto, da minha pele nessa quarentena. Vou usar esse fix da Bruna Malheiros, que é tudo. E skin que é nelas. Fique o contorno, né? Uau! E pra iluminar eu vou usar esse pó aqui da Becca, que é tudo. Vamos pra próxima pergunta, menina! Sim, mana, eu desde criança eu sempre me senti muito bem ouvindo música gospel. E quando eu comecei a cantar eu queria uma música que expressasse esse meu lado. E que trouxesse essa mesma energia que eu sentia quando eu era criança pros tempos de agora. Olha, mana, eu devo ter pra mais de 20 perucas. Ou mais, né? A maioria das minhas perucas, pra quem não sabe, é o Sidney Salles que faz. Ele arrasa muito. Mas eu tenho muita peruca. Adoro, ó. Meninas, esse é o tipo de presença que eu quero que a gente sinta. Felicidade, que a gente se sinta abraçada. E Rajadão é uma música que me deixa muito emocionada. Além de me fazer dançar muito, é uma música que me deixa muito emocionada. Porque eu não sabia. Então eu vou fazer o meu olhinho aqui. Tentar copiar o da Carly. Olha, eu não tenho uma música favorita da minha playlist, mas eu escuto muitas playlists de reggae. Amo reggae. Reggae hoje, reggae amanhã, reggae sempre. Uma das minhas paletas favoritas é essa aqui, porque é bem colorida e tem várias cores. Dá pra eu brincar bastante. Mas tem outras também que eu amo. Já apliquei os tons aqui. Agora eu vou ali esfumar. E já volto. Não sabia que a gente ia passar por tudo isso. Então é uma música que tem me ajudado bastante. Então escutem Rajadão em todas as plataformas digitais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.